Na verdade hoje eu fiquei surpreso em ver você pela primeira vez na minha cama Essa música é pra você Hoje quando eu acordei Surpreso vi você na minha cama Que loucura nunca imaginei Nós dois dormindo juntos pela primeira vez Pensei, eu pensei Que fosse só um encontro, uma conversa, um jantar talvez Sonhei, eu sonhei Tanto com esse momento quase que chorei Como a lua no anoitecer Como o sol que aquece o amanhecer Perfeita química de amor Eu e você Dois amores de um só coração Embriagados no mar da paixão Pra sempre irei te dar prazer Pra sempre vou amar você Hoje quando eu acordei Surpreso vi você na minha cama Que loucura Que loucura nunca imaginei Nós dois dormindo Nós dois dormindo juntos pela primeira vez Pensei, eu pensei Que fosse só um encontro Que fosse só um encontro, uma conversa, um jantar talvez Sonhei, eu sonhei Sonhei, eu sonhei Tanto com esse momento quase que chorei Como a lua no anoitecer Como o sol que aquece o amanhecer Perfeita química de amor Eu e você Dois amores de um só coração Embriagados no mar da paixão Pra sempre irei te dar prazer Pra sempre vou amar você Pra sempre vou amar você